Toca a vinheta Então, continuando de onde eu parei Já que a gente tá na época do Natal Eu pensei em contar uma história que envolvesse amor, felicidade e amizade Mas é claro, antes de toda a história feliz Tem uma coisa triste Youtube Boleto Comida Entendi Há um ano, essas nações viviam em paz e harmonia E aí Hã? Tá Tudo isso mudou quando a nossa vida do notebook atacou Ex-seperante Já tá seguindo o estágio? E nesse momento eu não sabia o que fazer Tipo, eu não tinha tanto dinheiro pra comprar um PC Eu não sabia como comprar um PC E eu não manjava de PC Então, o canal acabou Ótimo, eu não tenho como fazer animação E agora? Eu vou chorar no cantinho Então, uma luz apareceu Senhor Drowmaski Eu tenho uma ideia O que você tá fazendo? Vende suas coisas Faz uma vaquinha Eu te ajudo a comprar um PC Eu fiz um vídeo falando sobre a vaquinha Vendi um monte de coisa minha E no final consegui o dinheiro Aí esse meu amigo limite foi comigo até o centrão Pra conseguir montar um PC pra mim Porque o cara manja de PC Eu não manjo Agora deixa eu te falar uma coisa Imagina você andar com tanto dinheiro no centro da cidade Você fica com medo que qualquer um vai te roubar Eu tenho esse computador gamer com várias luzinhas E se você comprar ele agora Você ganha uma goiaba de brinde Olha, eu tô achando que isso é um péssimo negócio Não, peraí Vem com uma goiaba Vale a pena Eu tô achando que isso é um péssimo E depois que a batalha acabou Eu tive que pegar o dinheiro E olha Antes de eu ir lá Eu tive a brilhante ideia De esconder meu dinheiro Dentro da meia Num saquinho plástico A ideia parecia boa Até eu precisar tirar Na frente de todo mundo E me entregar pro cara Eu acho que aquela budega Tava muito fedida, velho De qualquer forma A gente conseguiu pegar o PC E meu amigo se ofereceu A levar ele até a estação Agora é problema seu Tchau E cara, sem zoeira Esse PC Era pesado Pra caramba Eu sei que eu não sou muito forte Porque eu nem consigo levantar O galão d'água Eu preciso pedir ajuda Pra minha mãe pra isso Ahá Não consegue levantar galão de água Você tá aqui ainda? Cadê a segurança pra esse pessoal, mano? Todo mundo fica entrando No meu canal de boa Para Então, senhor Mask Eu não sei se você percebeu Mas somos um canal de animação Não temos muito dinheiro Então A única segurança que temos É essa cachorrinha pequenininha Ah, que fofinha Eu posso levar ele pra casa? Não posso sair daqui? Atenente, pega ele Pega, 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 pega E depois de gastar aquele computador Até a minha casa Debaixo daquele sol Eu finalmente Chegou de mão Desenhar pro canal Mas sério Se eu não fosse pelo meu amigo Eu tô ferrado naquela hora Sério Valeu, Limit E se você tiver interesse Ele tem um site Com um podcast De conteúdo geek Nerd E muita coisa Até participei de um podcast Lá de Steam Universo Ou se preferir Ele também tem um canal Como sempre Tá tudo na descrição E é isso Se você chegou até aqui Quer dizer que eu te entreti Se eu te entreti Deu de verdade Senão a gente vai tomar a culpa Eu gostei de você Se o nome agora é Jeremias Tchau Bez me Tentu de verdade Tchau